É dia de final, bebê. Exato, Dócio. Bom dia pra você e pro GSTV. Bom dia, meu caro amigo. A todos que nos acompanham nessa madrugada de domingo. E realmente, um dia histórico. Um dia de uma final ocidental desde que as regiões foram unificadas. E a expectativa é imensa. Acho que independente de quem for campeão, né, Tinha? Já é um dia histórico. Bom dia, meu caro amigo. Bom dia a todos. Nós tivemos uma final ocidental lá na Saison 1. Dois times da Europa. Coreia, China. É, a região. O LOL tava encaminhando, engatinhando ainda. Era muito no começo, mas depois disso chegar numa final. Agora é uma final de MSI, né? Então, assim, um torneio muito importante. Um hype que a gente chega já pra um mundial esse ano. Mas ainda precisamos passar aqui. Todo mundo falando sobre essa história. Vai ficar marcado. Mas vai ficar mais marcado ainda o nome dos vencedores aqui. O primeiro time que venceu um NA contra o EU, um internacional. A história é muito clara. A gente lembra, normalmente, dos vencedores. Dos campeões. E o vice fica ali, né? Ganha ali. Chegou na final, mas realmente o nome não fica marcado na história. Não só isso, né? Lembrando, vai ficar marcado também. No Summoners Rift. É. Lá na T2, na parte superior. Isso. A gente vai poder ver a bandeira junto com o troféu da equipe campeã. E claro que Team Liquid e G2 querem muito conquistar esse título. E a vitória tem um gostinho ainda melhor quando o adversário é muito mais forte. Então nós temos aqui Team Liquid e G2 que são, sem dúvidas alguma, as duas melhores equipes. Uma do NA. E o do EU. Não tem essa. Ah, alguém poderia ter sido melhor. Foi sorte. Não foi. São dois times que jogaram... Não existe sorte pra chegar na final. Não. E outra. São dois times que estão há anos dominando o NA e o EU. Então não tem o que falar. São os reis das suas regiões. Das suas regiões. Então não tem o que falar. Acho que nada mais justo do que as duas organizações estarem aqui. E esses jogadores? Perks, Caps de um lado, Doublelift, X-Smith. Falam muito X-Smith, mas ele tá aí. Desde 2016, chegou em final de MSI. Ganhou título de LCS com a CLG. Ganhou título de LCS com a Liquid. Então ele é uma constante. Ele e o Doublelift são uma constante dessa região. O Doublelift é hexacampeão. Ganhou por Liquid, ganhou por CLG, ganhou por TSM. Resumindo, é um denominador comum em ser campeão. E o X-Smith também está lá. Então ele é o que mais tem experiência em final de MSI. É a segunda dele. Exato. Ele jogou em 2016, naquela final de CLG contra SKT, que foi 3x0 para SKT. E outra curiosidade dessa grande final é o Impact, que é o único jogador desses dez que pode unificar os títulos de campeão mundial e campeão do MSI e se juntar a um hall de pouquíssimos jogadores que basicamente são na SKT. O Faker, né? Que ganhou o MSI, ganhou mundial. Bang, por exemplo. Ganhou o MSI mundial. Então pouquíssimos jogadores mesmos. Quem sabe o Impact não tenha esse mesmo impacto aí na sua carreira. Ele que ganhou com o SKT, mas lá em 2013. É, e não perdeu a piada, né? Bora lá então! Pixibans da partida! Team Liquid contra G2. Draft na telinha. Primeiro jogo, lado esquerdo, equipe azul. A Team Liquid, lado direito, equipe vermelha, a G2. Só lembrando um pouco, contextualizando que foi a série de ontem, né? Onde o lado azul prevaleceu. Sim. Mas na série da G2 da Team Liquid, o lado vermelho prevaleceu. Então assim, dois times que jogam muito bem de um certo lado, não significa, claro, que não joguem bem também do outro lado. Só lembrando, a G2 que vem com um seed maior aí pra escolher quem é o lado. lugar. Então nesse primeiro jogo, a G2 escolheu o lado vermelho. É, e aí Jester, o que que já dá pra trazer aí pra trás? Interessante, interessante porque uma das coisas que eu achei que foi bom, foi boa pra série de ontem, foi o fato deles terem começado no lado vermelho, eles começaram com o Terry Sona, que foi atropelado, mas eles, é, ó, inverteu. Inverteu, inverteu, inverteu. Mas eles, é, você começar com o Terry Sona é interessante, porque se você vence, você compra um ban pra a série. Entretanto, de fato, a G2 tava com a preferência do lado azul, e se eles tivessem escolhido o vermelho, era mais pra tirar, acho que, da Liquid, que também fez um bom draft no vermelho. Eu acho que a série vai ficar assim, se forem cinco jogando, são cinco jogando assim. G2 do lado azul, tiligo do lado vermelho. Eu diria que se ficar dois a zero pra Liquid, nos dois primeiros, aí no terceiro a G2 escolhe o vermelho, como foi a série da Liquid com a Inventus. Tá. Perfeito, vamos lá então, primeiro escolho no Jarva, interessante essa prioridade no Caçador, porque assim, tudo bem, você tá tendo algumas prioridades realmente na Céu, mas geralmente com a REC sai. Exatamente, você não deixa o adversário sem um Caçador forte, como você bem observou, ainda tem a REC sai e mais ainda, a Liquid não precisa pegar a REC sai nessa escolha agora, porque eles vão ter a terceira escolha ainda, então eles podem deixar pra próxima, eles tirarem ainda mais um campeão que eles considerem prioritário aí pra essa rota inferior. Até porque dificilmente esse Jarva... E também tinha o Skarner. É, perfeito. Até porque dificilmente... E que também não precisava não ter pego agora. Também não precisava ter pego. É, eles podiam garantir o Tank End, podiam garantir alguma outra coisa que eles querem combar, mas assim, isso já mostra. Olha o poder de pick-off da Liquid. Eles têm um Varus e um Skarner. Eles vão travar um alvo, já era. Vamos matar esse alvo. Uma bola que eu queria levantar aqui cedo nessa série é o seguinte. O quinto jogo, John tem G2 e SKT, a G2 teve um mago na rota inferior, que foi a Syndra, né, na mão do Perkz. E isso pra mim só aconteceu porque a Liquid... Desculpa, a SKT mostrou bem cedo que foi nessas duas escolhas do lado azul, que vieram agora a Zai e a Rakan. Eles escolheram o Brown e o Varus, que não tinham muito potencial pra conseguir brigar contra o mago. Eles não iam conseguir pressionar tanto, punir tanto o mago que ia ter uma certa tranquilidade e jogar a rota inferior. Então a Liquid tem que estar tomando bastante cuidado hoje de não enfrentar, de não ter uma rota inferior que eles abram espaço pra vir um mago que consiga punir-nos. Concordo, concordo com o GSTV. Vários... Tank End é uma dupla que... Não é aquela que você pega quando você quer ganhar muito a rota, você quer farmar, ficar seguro, mas é uma dupla com muito controle de grupo, com uma rota muito fácil de ser gankada. É, uma rota que seta o gank pro Skar, né? Muito fácil. Olha isso, o trio de controle de grupo que você tem aí pra ele gankar, pra pegar, um abate, não vai sair vivo, ainda mais o Mazaia ou o Rakan. Se vacilar, vai ser eliminado. Então, tem que tomar bastante cuidado o time da G2 com como for jogar. E já tá montando meio que um homocombo também, né? Uma entrada com o Rakan, entrada com o Jarvan, uma teamfight forte, quem sabe uma Oriana agora, na rota do meio. E assim, tudo bem que é a G2, a gente sempre pode esperar tudo deles, talvez até esse Jarvan ir pra rota superior. Porque é sempre bom lembrar que eles já jogaram afunilamento com o Perks, jogando, entre aspas, pra Selva, né? Então, eles já fizeram algumas loucuras, eles já fizeram algumas coisas diferentes, em questão ainda mais que tem do Zaya, que é uma campeã que dá pra você afunilar os recursos, Zaya e Rakan. Só que nesse jogo, por justamente ter o Jarvan, eu não tô com essa expectativa, acho que a Liquid também não, pelos bans que eles estão fazendo, eles não estão considerando que pode acabar acontecendo isso e, na verdade, você não considerar é a maior arma que a G2 tem em tentar surpreender no draft. O G2 é um time muito inteligente, é um time que a gente até brincou ontem, né? Eles não são um time de tease. O normal pra eles é dar o tease. Isso. Então, quando eles jogam pro normal, é que eles são diferentes. Eles enganam muito os adversários na hora do draft. Muito, muito. E eles surpreenderam, assim. Foi um jeito que essa equipe se adaptou a ter o Perks como atirador, foi um jeito que o Caps vindo pra rota do meio, sendo contratado. Então, assim, é uma equipe que soube ter o seu estilo de jogo único no mundo. Falou assim, nós vamos jogar do nosso jeito, não importa o lugar que a gente tiver. E chegaram até uma final de MSI jogando assim. E o Gangplank do Impact é a escolha, a quarta escolha aí pro time da Liquid. Perks agora, então farão, né, melhor dizendo as... Ó, tá aí. Já o Swain aparece, lógico, né? Esse Swain é ir mais pra rota do meio ou até mesmo pro topo. Até que ainda continua o Zai Hakan, né? Ou será que é afunilamento? Então, eu acho que não vai ser afunilamento nesse jogo. Como eu disse, principalmente por conta do Jarvon. A questão do Swain é que ele pode aparecer contra o GP, mas ele ainda tem uma flexibilidade. Ele ainda pode vir a jogar a rota do meio e aí vem a Morgana. Então, essa Morgana também apareceu quando eles tentaram afunilar esses recursos pra Zai. É uma questão aí, é uma escolha um tanto diferente pra rota do meio. Mas, pra mim, a tendência é a Morgana ir pra rota do meio, o Swain ir pra rota superior e a gente seguir Jarvon na selva, Zai Hakan na rota inferior. Vamos ver como que a Liquid fecha. Ele tem que escolher um campeão que, teoricamente, vai enfrentar essa Morgana. E o ponto da Morgana, eu acredito que é pra eles tentarem travar um pouquinho o jogo da Xmith. Ele não ter tanta facilidade em skirmish como ele teve no último jogo contra o time da IG. Vamos ver se a G2 não surpreende aqui nesse finalzinho. Ela vem de aprimoramento glacial, então lentidão eterna, tem o bind, tem o escudo. Tudo pra dificultar com que esse time chegue próximo, tudo pra dificultar com que esse time... E outra, um bind no Skarner, você tenta eliminar ele o mais rápido possível. É, e você perde o poder que ele tem de puxar alguém. O ponto da Morgana é que é o seguinte, normalmente, ou historicamente falando, ela é forte pra você tentar segurar um controle de grupo por conta do Black Shield, do escudo negro. Só que nesse caso, ou como o Tisha tava explicando, atualmente, você tem o aprimoramento glacial, você tem o GLP, você tem a Sombra Gêmeas, você tem outras maneiras também de impedir um campeão que chega correndo no seu time, que chega reto no seu time, de ter essa iniciação. Então, acho que sim, a Morgana tá se tornando ainda mais uma contra-iniciadora desse tipo, não somente por conta do escudo, mas também por conta de outras mecânicas que ela pode trazer pra conseguir parar, pra conseguir impedir essa iniciação. Mas ontem, a G2 não se deu bem quando pegou composições que eram pra escalar. Um Swain, que é um campeão que escala, uma Zaya, que é uma campeã que vai ficar mais forte pro mid late game, que tem que escalar, não tem esse early game tão forte assim. Não foi o estilo que deu certo pra G2 ontem. Nem com essa Morgana, eles usaram ontem com o Sonateric e Morgana na rota do meio. Mudaram bastante, porque agora eles têm uma rota inferior que joga, né, pra frente, que tem uma rota boa, não a Sonateric que no começo ainda são mais frágeis. Pra mim, a dúvida que ainda ficou na série de ontem e que vai talvez ser respondida hoje é o quanto a G2 venceu partidas do MSI porque sabia o próprio ponto forte, sabia o ponto fraco do adversário, ou calhou. ou aconteceu deles conseguirem continuar emplacando essas composições. Porque ontem eu não senti que eles estavam todos os jogos jogando o melhor deles, escolhendo a melhor composição que eles podiam. Então, quero que eles me provem errado hoje que eles joguem 100% em todos os jogos. Vamos lá, então, GSTV, Tixinha e todos que nos acompanham pra grande final da MSI 2019, um dia histórico. Um dia o Ocidente colocou dois representantes, mas só um vai levar o título. Será a Europa? Será a América do Norte? Tá valendo e a gente vai saber aí nessa série. Já fica de olho no triplo teleporte que tem no time da G2, enquanto a Liquid só tem um. Tudo bem que eles têm um tanquente, mas o teleporte em si só tem o do Impact lá em cima e o Ultimate, claro, dele pra ajudar. Mas não é um teleporte, né? Pra chegar causando. O Jensen teve que vir de purificar. Opa! Foi pego pelo Swain. Aproximação do Mick. Ainda tenta agora continuar em cima do Jensen. O Jensen ainda tem o flash pra sair e o purificar. Nossa, até o estandarte demaciano colaborou no dano, mas o Jensen sobreviverá. Porém, já perde uma posição corrupta. Corde AJ dentro da moita. Dá boas-vindas pro Punch. Vai tomar o W. De grupo ainda. O Mick tem a aproximação. Gasta o flash agora o Corde AJ. Completamente desnecessário essa jogada. Pra que que ficou ali pra dar essa linguada, pra dar essa lentidão, pra atrasar um pouco a rotação da G2 e ganhar informação de onde o Yankus ia começar e pra quem sabe dar uma oportunidade pro Doublelift. Essa sujeira não. Não vão ficar aí sujeira de fila ranqueada isso aí, meu caro amigo. É, o ponto é, né? Fazer esse tipo de play pra perder um flash contra um Hakan, contra o Mazaya, contra um gank de Jarvan. Mesmo sendo um tanquente é muito perigoso, né? A gente não é um suporte móvel, né? Tirando ultimate. E você vai ter uma segunda barra de vida e tal, mas não pode vacilar. Começo de jogo um pouco nervoso por parte da Liquid, bom pro time da G2, que conseguiu pressionar um pouco a rota do meio, conseguiu tirar feitiço na rota inferior. Pode ver que o Jensen já gastou as suas três cargas da Poção Corrupta. Porque ele não podia dar recal, porque ele não tinha teleporte, senão ele ia perder muito da rota. E esse é o grande ponto, né? Já ganharam parte da rota justamente nisso que você comentou, Tia. Vamos ver como vai trabalhar a Morgana, como vai trabalhar o Jarvan também nessa prioridade. X-Smith controla o Cristal, pode dar de cara com o Yanks. Só lembrando, pessoal, nós estamos no 9.8, por isso que os aronguejos ainda nascem, né? Muito cedo. Diferente do que a gente tá jogando, por exemplo, no Live, onde eles nascem aos 3 minutos e 15. Vamos ver se o X-Smith vai desviar, não. Não teve nem habilidade do Wunder. Interessante também que, na minha opinião, o melhor jogo do X-Smith aqui nesse MSI foi naquele quarto jogo contra o IG e ele estava de Scanner. Ele apareceu no mapa todo. Ele fez muita coisa naquele jogo. E aquele de Jarvan justamente contra a G2. O jogo da classificação também onde ele foi absoluto. Claro, né? O Jarvan dessa vez nas mãos do Yanks. O Dawson até chegou a comentar, né? As equipes estão 1-1, já se enfrentaram duas vezes, cada uma venceu uma. E quando as duas venceram foram estompes, assim. As duas dominaram bem as outras equipes. Então foi bem bacana de ver que o jogo tá em aberto. O confronto realmente tá em aberto e o nível das equipes tá muito próximo. Com certeza. Uma final completamente que pode chegar aos 5 jogos, mas ao mesmo tempo pode ter um time dominante na série diante da presença de uma MD5. Isso que é legal, né? As surpresas, as armadilhas que uma série melhor de 5 também acaba colocando. Um time pode acabar sendo neutralizado muito fácil. A leitura de G2 ou de Team Liquid contra o adversário pode ser muito mais eficiente. Então tá tudo em aberto, tanto pra um lado quanto pro outro. Jensen avançando, tem que tomar um pouco de cuidado ali. O X-Smith tá sendo visto. O time da G2 começa colocando bastante pressão, visão. Sabe que não pode deixar o X-Smith solto ou sem informação de onde ele está pra gankar. O X-Smith deve tentar ruxar esse level 6 também pra ter um gank ainda melhor, ainda mais efetivo com o seu Skarner. Mas tô gostando do trabalho de rota. As três rotas da G2 estão empurrando. As três rotas da G2 jogando as rotas da Liquid pra debaixo da torre pra ganhar a prioridade pro Yankus ficar tranquilo. É, e nesse ponto eu acredito que o Yankus tem que realmente começar a entrar na selva do X-Smith. Não dá pra ele deixar o Skarner tranquilo. Tá certo que o Skarner ele troca muito bem na própria selva por conta dos pináculos. Mas se você tá com a pressão na rota contra um campeão que quer pegar nível 6, você tem que começar a criar alguma coisa. O dive é mais difícil. Vamos ver se eles tentam agora no bot. Exato. Gostei, GSTV, do nome dos cristais do Skarner. É, eu sei. Mandou bem demais. Vamos lá agora. Ele controlando mais um aí. Pináculo, como já diria então no GSTV. Que é o nome de fato, né? Os cristais. E olha o Yankus se aproxima. CortJJ não tem flash pra sair. Teleporte chegando. First Blood nas mãos do Nick. Ainda chega o teleporte do Caps. Mas de repente, chegou ali pra dar um oi. Ainda tem uma ligação. Nossa. O Doublelift acabou ficando. Tomou o controle de grupo. Pode ser eliminado. Flash defensivo. Ainda popou o curar. E tinha 100 touch liquid. Realmente nesse início de partida. Parece um pouco nervosa. Não esperava esse gank, porque o X-Smith tava descendo. Imaginando que seria um 3x3. Mas não deu nem tempo do CortJJ pensar. Uma ótima chegada do Yankus. Lentidão ali quando ele percebe que tem que ir pra cima do CortJJ. CortJJ no limite tenta desviar. E não dá tempo por conta do controle de grupo. Nem de ativar a segunda barra. Ele seria morto de qualquer jeito. Ele não teria flash mesmo ativando a segunda barra. Mas poderia ganhar um pouco mais de tempo. E o Caps passando os minions. Pra fazer com que o Doublelift seja pego. E quase eliminado. Ótimo trabalho de roaming. Tudo isso deve a toda a pressão que as rotas estão fazendo. Pra poder fazer essa rotação. O Doublelift ficou. Tudo bem. O X-Smith tá chocando a sentinela. Eles sabem que o X-Smith tá aqui. Eles sabem que é um 3x3. Vamos ver quem vai sair vencedor. CortJJ dá cobertura. Quase conseguiu aturdamento no Yanks. Ou até mesmo engoliu o adversário. Porém acredito que eu guardaria o W mais para o Doublelift do que em si para o Jarvan. O X-Smith continua. O Yanks vai voltar. Voltou pra base também. O Doublelift ficou sozinho. Agora o X-Smith ainda pode ser engolido. Mas ele vai ser reposicionado. O teleporte chegando. Também tem teleporte do Wunder. Vai virar uma grande luta a favor da G2. Impact ainda tenta se reposicionar. Ele acaba sofrendo um olé do time da G2. O Perkz ainda sobrevivendo. Controle de grupo em cima justamente do Impact. Que é Double Kill nas mãos do Perkz. A G2 jogando em cima da visão da Team Liquid. Que vacilo! O Doublelift deu o Recal em cima de uma Sentinela. E a G2 só esperou na hora que ele saiu da rota. Vantagem numérica. Foram pra cima. Ótimo teleporte. Bom trabalho pra Caps. Ponto só. Ponto só. Eliminação! E o flash defensivo do Caps. Realmente, meu caramelo, não entendo o que acontece com a Team Liquid nesse começo de partida. Que vacilo! E muitos méritos da G2 reconhecendo o Yanks. Tá impossível. Tá aí. Um Recal estranho. Faltou reconhecimento da Liquid. Em saber que poderia ter uma Sentinela. Ficou muito avançado o X-Smith. Ficou muito avançado o Tankente. O Cordill ainda sem flash. Nem os dois teleportes pra tentar ganhar tempo. O Impact ainda vai tentar escapar. Mas tem o seu barril cancelado. Sai. Vai ser eliminado. Então, sabe? Muitos vacilos da Liquid em reconhecer. Em ler o que podia acontecer. E a G2 não tá nem aí. O Yanks tá com 100%. Impossível. Impossível. Junto com o Hakan do Mick. Tá fazendo grandes iniciações. Não errou um W agora. Exato, né? E é um ponto importante. Porque o Jarve e o Hakan tem um combo. Você dá o knock-up do Hakan e dá o knock-up do Jarve. É muito tempo de controle de grupo. Onde o adversário não consegue se locomover. Ouro na telinha. Vantagem do Pucks por volta de 500. Na rota do meia vantagem é do Jensen. Na selva. Também ali por volta de 150 a favor do Yanks. E no ouro global, né? 1700 a favor da G2. Então, por enquanto, é uma vantagem boa. Mas ainda, claro, não é aquela grande vantagem. Dá pra segurar o jogo a Team Liquid. Mas convenhamos que até o momento a G2 é um time um pouco melhor. E olha só. Não tem flash. Impact. Ele ainda tenta se reposicionar. Ultimate do Wunder. Vai estourar a qualquer momento. Ele já reconhece a sua morte. O Impact se curou. Ainda tenta sair. Mas estourou. Ultimate Wunder. E no máximo, forçou o flash então do Swank. O fato do Impact não ter flash já seria muito complicado pra ele sair, né? De toda essa luta. Tudo bem. Ele ganhou. Escolheu uma boa rota, né? Enganou o Wunder. Fingindo que ia pra torre. Vindo pra trás. Mas forçou o flash do Wunder. E garantiu o abate. O Yanks está impossível. Reconhece bem o lugar que ele pode gankar. E usa o poder desse Jarvan. Muito melhor do que o Skarner mais cedo no jogo. É. E eu sempre lembro a todo mundo que está acompanhando que séries melhores de 5. Às vezes acontece esse stomp. Inclusive no primeiro jogo. Vai ser 3x0 G2. Tá tudo certo. E aí você vai ver a série e termina 3x2. Sim. Esse é o legal. E podem ser 5 stomp. Cada um vai stompando. Porque como é uma série longa. Às vezes você encaixou o início de jogo. A G2 encaixou o início de jogo. E aí claro, pode criar agora essa bola de neve. Esse snowball. Só que daí vai pro jogo 2. Reseta tudo. Draft muda. O lado muda. Tinha o Liquid Pod. Pode claro, converter a situação. E olha meu caro amigo Wunder. Já foi o grande destaque ontem. Foi o destaque do dia. Aqui. Tá jogando demais. Consistente. O pick de Swain está funcionando. Olha o farm dele pro farm do Impact. O pack já tá 0-2. Ele tá 1-0-1. 67 minions farmados. Vai crescendo. Nós sabemos o poder de um Swain numa teamfight. Imortal praticamente. Recupera muita vida. Explosão. Muita explosão. Então vai ter que ter muita corta cura aí né. Do time da Team Liquid. De maneiras de tentar parar. Porque se não conseguirem. O Wunder pode fazer um estrago. Na hora que chegar ele. Um Jarvan e um Hakan pulando. É. E esse é o problema né. Porque enquanto o time. Enquanto a Team Liquid estará preocupada em sair do controle de grupo. O Swain vai estar trabalhando no dano. Chega agora a Smith no Predador. Se aproxima o Yanks. Não foi visto. Tenta ainda chegar aqui mais uma vez não. Vai acabar recuando. Acho que ele foi visto sim. Além do Predador né. Acho que ele foi visto sim. Porque o Jarvan chegou a passar por ali. Ele teve visão agora que o Jarvan também está. O Purks não está nem aí. Vai fazendo essas trocas. Opa. Teve ultimate de Doublelift. O Purks tenta se reposicionar. Mas olha o dano em cima do Doublelift. O Purks garante a eliminação. Teve ultimate do GP para dar o desengage. Mas não é o suficiente. E é mais um abate nas mãos da G2. Nossa. E agora faltou total comunicação da Liquid. E de prestar atenção. Que eles poderiam ser eliminados. Por que? O CoreJJ engole o Doublelift. E aí o Doublelift ulta. No meio desse negócio todo. E aí quando ele sai da boca do tanquente. O Mick fala. Beleza. Não tem mais como proteger. Eu vou iniciar. E aí ele inicia. E acaba com tudo. Dá mais um abate. 5-0. Perks 3-0. E eles vão para o dragão. G2. Está jogando em cima de muitos erros da Liquid. Não pode cometer um erro no 2x2 assim. Não pode. E é isso que eu comento. Às vezes um time comete um erro. Mas o outro não pune. A G2 pune demais. Gastou ultimate. Aí tirou ele para engolir. Então ele perdeu tempo batendo. Aí o Mick iniciou. E já era. O Doublelift foi eliminado. Um abate fácil. Um abate fácil. Sabe? Um abate que você... No ao vivo são mais dois abates para a G2. Double kill nas mãos do Perks. O jogo se encaminhando para a equipe europeia. 7-0 em 10 minutos. 4 mil de ouro. Vão cair barricadas agora. Tomou que é uma zaia. 5-7. Ele vai carregar esse jogo. 5-7. Nossa. 5-0. 7 desabates. É uma campeã que pode carregar esse jogo de maneira muito fácil. O jogo está muito encaminhado para a G2. De fato. A diferença no ouro. Quase 5 mil. Se aproximando. É. Teve o teleporte do Caps agora na play. A gente pode ver. Teve o teleporte do Perks também. Agora para voltar para a rota. Então para piorar a situação da Team Liquid. É uma zaia que consegue voltar muito rápido. E olha o dano aí agora. E também o ouro na telinha. A vantagem realmente toda favorável para o Perks. E pior. Foi o time da Liquid que iniciou. Meu Deus. Nossa. Gente. É de delivery. Não tenho o que falar. Não tenho o que falar. A jogada. Não precisa comentar mais nada. E olha só. No topo. Impact. X1 contra o Wunder. Chega agora o Xmith. Continuamente o Xmith. Mas o Yankus se aproxima. Visto agora o Yankus. Ainda tem essa sentinela para dar a cobertura. Diga GSTV. Esse é o jogo que a Liquid já aceitou. Já está encaminhadíssimo. Já está na mão da equipe da G2. E foram muitos erros. Muitas coisas dando muito errado. E eu acho que nesse ponto dificílimo realmente virar a partida. Já são também muitas barricadas indo a favor do time da G2. E o ponto é. A Liquid tem que pegar pelo menos a comissão técnica. E já passar tudo que está acontecendo de errado para o jogador. Se não acontecer de novo. Desde o flash do CoreJJ. Foi ali que começou a tudo dar errado. E a G2 está só aproveitando. Essas sentinelas aqui também no azul. São importantes para a G2. Que viram a chegada agora do tank tank. Então a Liquid tem que aprender alguma coisa com esse jogo. Porque ganhar acho que não vai dar mais. Ah tá. Não ativou o ultimate do tank tank tank. Foi apenas o som da animação. Pessoal ele continua com o ultimate no tempo de recarga. Mas o Aralto tem que alguém lá pegar. O Meek pode pegar né. Contra do W. Ele pode tentar entrar. E dar um pezinho no E em alguém. Na Zaya principalmente. Porque ele tem um hand maior ali. Lembrando que foi uma mudança que aconteceu faz um tempinho já no Skarner né. Que você consegue escapar do ultimate dele. Até faz. Se for por exemplo um pulo do Ezreal. Alguma coisa nesse tempo. Como foi o do Jarvan agora. E não conta o tempo de recarga do Skarner. Que foi o ultimate lá na rota inferior para negar né. É o Caps que está pegando. O Caps pegou as quatro barricadas sozinho lá embaixo. E o Aralto vai ser cancelado. Vai ter um problema nisso aí né. Exatamente isso. Olha o tempo que perdeu o Team Liquid para segurar o Aralto. Valeu a pena. Porque o Aralto deu umas duas barricadas. O Caps pegou duas barricadas sozinho lá embaixo. Foi quase a mesma coisa do Aralto né. Então. Um bom trabalho ali da G2. Em só manter a Team Liquid enrolada. O Team Liquid está vacilando demais em pertinela. É isso que eu ia falar. Parece que eles estão esquecendo que o time adversário tem visão também. Você não está jogando sozinho. Você está jogando contra alguém. Vai cair essa torre inteira para o Caps. Nossa essa Morgana. Muito ouro para a Morgana. Já está de LP. Pode voltar. Um detalhe né. Que curiosamente o Caps comprou um Lacri Negro. Mas não estacou nada até agora. Não participou. Ele foi o único que não participou de nada. Ele e o Jensen estão vendo por enquanto o jogo. Estavam farmando bastante. O Jensen pode ser um fator importante para Team Liquid voltar nesse jogo. Se ele ficar forte com grandes ultimates etc. Mesmo assim. A situação está muito complicada para ele. Lá no topo o Under. Vai conseguindo ainda mais barricadas. Dando demolir. Chegou o Yankos agora. E eles vão para cima. Exatamente. Cataclismo utilizado. Impact ainda tenta se repulsionar. O Under vai acabar sendo eliminado. É o primeiro abate a favor da Team Liquid. 7 a 1 do Pacaro. O Yankos precisa sair. Até porque o Cordy G podia engoli-lo né. Teria o atordoamento agora. E aí daria tempo do Cordy G chegar para engolir o adversário. Bom flash do Yankos. Bom flash do Yankos. Uma ótima resposta do time da Liquid para esse dive. Já estava prevendo que isso poderia acontecer. A chegada do Doublelift que também gastou o flash e o teammate. E esse primeiro abate da Liquid ficando na mão do atirador. 6 mil de ouro. Só crescendo a vantagem da G2. Acho que o grande ponto claro. É realmente o trabalho que teve o Yankos. Porque girou o mapa. Gancou topo. Gancou meio. É né. Meio não né. Meio deixou realmente. Tá zerado aí o Caps. Mas gancou topo. E rota inferior principalmente. E sempre nos times perfeitos para garantir as assistências. Tô bobo. A gente já viu o replay da jogada né. O Wonder vai dar esse dive. Um bom flash e o Doublelift. O Impact recuperando bastante vida. E foi por isso que ele saiu ao vivo né. E depois o flash do Yankos. No ao vivo cai a torre. Mas você. Você joga bem de já. Tá lá no seu diamante 3. Quase diamante 2. O suporte é um tanquente. O suporte é adversário. Perdeu o flash level 1. Com 1 minuto de jogo. O que que você faz? Eu vou campar bot. Você vai pro bot. Você vai dar kill pro seu AD carry. O tank a gente não tem o que fazer. Ele fez isso. É porque qual é o problema do TK. Sem o flash. Beleza. Eu vou lá e foco até o atirador. Ele vai engolir o atirador. Tudo bem. Ele vai. O TK e o atirador vão ficar lado a lado. Ah não. Então foi simples né. O Yankos. Aquilo não fez nada demais. Tudo bem. Foi numa final. Tenta dar pressão e etc. Mas ele reconheceu muito bem. Onde ele tinha que ir. A janela que ele tinha que gancar. Junto com o Mickey. E olha só a iniciação. Veloz. Cap da mortífera. Ainda tenta o abate. O X-Me faz a primeira a cair. O Jensen tenta se repulsionar. Tem as pernas agora. Puxou. O Perkz vai ter gasto a flash defensivo. Mas neutralizado. Ganha mil de ouro o Jensen. Mas será que é o suficiente? Opa. Foi pego de novo. O Impact tendo a selva. Nossa. Ele já utilizou ali a laranja. Ainda tenta sair. Ele não tem flash. O dano causado. O foco foi no Core DD ainda. Engoliu o companheiro. Vai sair agora o Impact. Boa chegada também do Mickey. Vão ter uma reiniciação. Tenta ser o Core DD. Mas vai ser prontamente eliminado. O que o Mickey e o Yanko estão jogando juntos. Os dois. Rakan e Jarvan. Criando as jogadas. Criando as oportunidades. Esse mil de ouro. Foi bonito de ver o Jensen ganhando né. Mas vai ser difícil de fazer muita diferença. Foi pro melhor campeão na minha opinião. Foi pra Oriana. Porque ela pode dar um grande ultimate. Pode tentar mudar a história desse jogo. Mas saiu o replay. De novo. Jogando na visão. Não tinha visão a Liquid. O Mickey foi. Acerta o ultimate nos dois. O GLP dando lentidão. Um ótimo cronômetro pra ganhar tempo. Da Oriana. O Xmith. Não tem nem como clicar. Ele vai ser eliminado. E esse ultimate do Jensen é que ganha tempo. Porque senão o Pucks ia ter o abate antes. Com certeza né. E aí poderia até continuar vivo. E enfim. Auxiliando o time nessas próximas lutas. Só voltando a falar da questão lá. Do gank do Yankos. Na rota inferior. Com a ausência do flash de TK. Que eles. Naquele gank. Eles focaram justamente o Core DD. Porque como é um TK. Não vai ter pra onde ir. E o Doublelift sai vivo naquele gank. É básico. Foi padrão. O Yankos jogou. E o Mick fizeram. E outra. Abusaram ainda de umas janelas. Assim. Olha o TK acabou de gastar a engolida. Vamos. Sabe. Coisas bestas que você vê. Quando o suporte gasta. A principal habilidade que ele tem pra proteger o atirador. Dá um engage. E né. É um engage fácil. Porque não tem realmente como sair do CC. Agora o que acontece. É. Sombra Gêmeas das mãos do Caps. Ele tá com dois itens finalizados. Agora sim. Tá estacando aí. O Lacri Negro. Já tem seis stacks. Até. A gente vê o Wunder. Aqui também. O Swain acaba fazendo Lacri Negro. Pra ter uma lane phase um pouco mais tranquila. Porque ele compra a poção corrupta. Tá com três cargas. E. Vai estacando aqui a G2 né. Um jogo realmente. Muito controlado. Team Liquid completamente envolvida nesse confronto. Mas que é o que a gente sempre fala. Série menor de cinco. Pode chegar no jogo dois. A Team Liquid estompar a G2. Sabe. É. É. É tomar lá da cá. É. E eu tinha até comentado que a G2 não jogou tão bem. Opa. Ligação passou em branco. Não jogou tão bem. Com composições que tinham um scale né. E essa aqui tem uma Zaya. Um Swain. Campeões que demoram um pouquinho pra crescer. O Swain principalmente. Pra se destacar os seus itens. Mas assim. É um jogo com snowball tão alto. Swain tá muito forte. Farmado. A Zaya com cinco habilidades. Com cinco kills. Então não tem o que fazer. Não tem. Sabe. Scale. Já escalou. O campeão já tá no momento dele. É. E o teleporte do Purtz aqui na rota do meio. Vai se juntar a sua equipe. É a única T1 ainda em pé né. Então. Vão realmente se concentrar. O Wunder tá chocando uma sentinela. Vai ver agora. Que acabou a sentinela. Então ele tá ciente. Que tava sendo visto. Mas não tem como defender a Team Liquid. Terceira torre na partida. E a diferença no ouro né. Vai cada vez aumentando mais. E olha a iniciação. O foco é justamente em cima do Skyner. Engolido pelo core DJ. O problema é que o Skyner precisa sair. Ele tem que trabalhar. Tem que utilizar o ultimate. O foco era no Wunder. Ele não conseguiu agora. A flat defensiva da X-Smith. A luta permanece. O ultimate do GP foi bom pra dar o desengage. Doublelift utilizou o ultimate. Não pega em absolutamente ninguém. Engage agora da G2. Já são três eliminações. Double kill nas mãos do Purgz. Vai cair a T2. E podem abrir a base da Team Liquid. Conseguiu dar recal a X-Smith. Mais uma Team Liquid. Uma defesa toda torta. Todo mundo errando o ultimate. Só o do Jensen pegou. Mas não foi o suficiente. E a G2 forçando. Usando todo o seu poder cedo nessa partida. Pra destruir uma Tier 3. Aos 19 minutos. Colocar 10 mil de ouro total. A frente da Liquid. Que pior né. Um cenário. Nossa. Olha o double lift. Chega agora a X-Smith com ultimate. Cap está aqui na cobertura. Não vai ter que fazer. E é isso que eu ia falar do Skyner. Numa composição. Onde o Skyner fica muito pra trás. E a composição adversária já tem muito CC. O Skyner não faz nada. Exato. Esse jogo é aquele típico jogo. Que a gente vai pegar o dano no final da partida. O Skyner vai ter dado 500 de dano. Mil de dano. O jogo todo. Isso aconteceu por exemplo com o Revolta no Mundial. Isso aconteceu com vários jogadores. Aconteceu com o próprio X-Smith. E não é culpa exclusiva do Skyner. Não, não. E depende do time também né. Depende do time. Depende do jogo. O Skyner não entra. Você viu quantos ultimates do Skyner puxando alguém pra dar um abate. Nenhum. Nenhum. E agora eles até colocaram em câmera lenta né. Esse ultimate do double lift. Passando em branco. A flash agora que não pegou no caps também. Que poderia ser um abate. Mas nada disso ia mudar a situação. Que a G2 ainda deu um dive e saiu com todo mundo vivo. Exato. E como você já comentou. Abriu até aí o dano da ultima luta. 104 de dano. Vai ficar curioso depois ao final da partida. Menos dano que o Tankente gente. É verdade. Menos dano que o Tankente. Tem que dar uma linguada. Mais dano que o próprio combo do Skyner ali. O jogo tá bem encaminhado. Sabe o engraçado do Skyner. Só que em contrapartida. Se você consegue snowball. Ele é um dos caçadores mais avassaladores. Porque aí você é obrigado a fazer a bandana de mercurio. Pra tentar segurar. Ninguém fez. Ninguém fez. Porque tá muito fácil sabe. Realmente ele não consegue chegar. Não tem cobertura suficiente. Pra que o X-Me faça o seu trabalho. E aí o que acontece. Se ele fica esmalabalado. Você força a bandana de mercurio no adversário. Então atrasa a itemização. E a diferença no ouro só aumenta. E o próprio Skyner é um campeão muito forte. Nossa ele usou. Cronômetro. Exato. Sem querer. Total sem querer. Mas o Barão enfim. É da G2 e o jogo encaminhado. Mal nasceu aí. E você disse tudo. Ele nem fez. E nesse jogo tudo bem. Porque ele ficou tão pra trás. Você não precisa fazer. Você tem a Morgana também. Então já que ele tá tão atrás. E se ele for tentar fazer alguma coisa na Morgana. Mas tem o escudo. Não faz. Se ele tivesse como você falou. Pressionando. Porque ele chega. Ele consegue atordoar. Depois ele ulta né. Então ele tem um combo. Um combo muito forte. E tem muito dano. Muito dano. Barão na mão. G2. Vai empurrando a rota do meio. Empurrando a rota superior. Pra destruir essa tier 2. Chegar no outro tier 3. Quem sabe até o inibidor da rota do meio. Pra colocar super minions. Ou se forçar mais uma luta. Pode até vencer o jogo. Perfeito. Realmente. Pode ser o barão aí. Pra finalizar a partida. Vamos ver como vai ser o controle da G2. Chega onda de minions na rota do top. Pra auxiliar. O Perkis bate muito rápido nessa toy né. Sendo uma azaya. Tem muita facilidade. O Swain fica na rota do meio. Enquanto que lá na rota inferior. Impact tenta compensar um pouquinho né. Leva essa T1 agora. Finalmente. Pra Team Liquid. A segunda toy no jogo ao todo. Para a equipe norte-americana. Mas. O Wunder está chegando no inibidor. Alguém vai ter que segurar. E é um Swain. Que olha. É difícil parar esse Swain aí. O X-Myth não tem flash. O Miki estava no range do flash ult dele. E se ele tirar o Hakan. Ele tira muito do poder de iniciação. Que tem nessa composição da G2. Só que ele não tem flash. Ele não consegue chegar. Foi pego agora. E pode ser eliminado. Tem as pernas. Não conseguiu. As pernas suficientes para puxar. Mas vai ter iniciação. Foco em cima do Jensen. Que já gastou ultimate. Cataclis vai parando. Três jogadores. Mais dois saindo no flash. E X-Myth ainda tenta seguir. Apossonar por enquanto. Uma eliminação. Na verdade. A toque a favor da G2. Teto re-engage agora o Miki. Vai garantindo um double kill. Já nas mãos do Wunder. Não vai parando a G2. Que vai para a vitória. Rápido. Preciso. E com o Stomp. A G2 em 22 minutos. Acaba com a base. Acaba com a T-Liquid. E vai abrir 1 a 0 nessa final. É isso mesmo meu caro amigo. Predador utilizado. Mas o que adianta. O Yanks ainda consegue sair com vida. 16 a 2. No placar de abates. Onda de minions auxiliando. Mas a G2 vai recuar. Vai para o seguro. Aproveita né. Que seu companheiro Caps não está vivo. Por mais que tenha... Opa. E o G-engage. Jensen eliminado. Killing Spring na partida. Double kill nas mãos do Pucks. E agora sim. A G2. Não. Agora não. Agora sim vai voltar. Hoje não. Hoje sim. E agora sim vai dar o recalco. É. Deram um bait na gente. Queriam dar mais um engage. Mas nasceu todo mundo. Usam... Ainda tem 1 minuto e 10 de barulho. Ainda tem muita coisa. Volta. Zona na mão do Caps. Gumi do infinito. Bandana na mão do Pucks. Agora sim uma bandana também na mão do Mickey. Está todo mundo muito forte. Todo mundo muito à frente. Está aí. Uma pequena iniciação. Começou e depois do teammate o engage do Mickey. Vindo lá de trás. Passando em todo mundo. O que jogou o Mickey nesse jogo? O jogo não acabou mesmo. O que o Mickey fez nessa partida. Foi muito bom. E o Impact ainda chega com o teleporte no finalzinho da torre ser destruída. Foi super perigoso também esse teleporte dele. E aí pelo lado. O Wunder vem. Explode tudo né. Pega um double kill na rota inferior. E aí a luta já tinha sido vencida. E agora sim. Ajudou a explodir para a rota inferior. Já que do outro... Ó. O dano do jogo inteiro. É. Foi o que eu falei. Skarner. 1836. Ele deu menos dano que o tanquente. É. Que como a gente falou gente. Não é só a culpa do Skarner evidentemente. Se um snowball acontece. O Skarner não consegue entrar. Ele não consegue jogar. Não consegue. E desde o level 1. Bizarro o dano do Swain. 17 mil. O Swain né. O dano em área. Ele vai batendo em todo mundo. Que dano. Porque assim. A gente está vendo o Wunder jogando. Não parece que ele causou 17 mil de dano. Concordo. Concordo. Tudo bem que o GP ficava se curando né. Então ele ficou batendo no GP. Bastante. Vai cair a tier 3 do bot. Cai também o inibidor. Pegou. Exato. Pode ir para cima dele. Já forçaram a engolida do TK. Ele vai ficar dentro do Cataclisma. Agora chega o Mickey. Tenta pegar todo mundo. Todo mundo apaixonado pelo Hakanz. Aí vai ficar com ciúmes. Continua a luta agora. O CoreJJ tenta se repulsionar. Não consegue. Sobreviveu. Só o Skarner do X-Smith. E agora sim. A G2 vai para abrir 1 a 0 na série. O X-Smith ainda tenta segurar. Pode ser eliminado dentro da fonte. A G2 não para. Não para não. É um stomp. E a G2 conquista a vitória. 24 minutos de jogo. A G2 abre 1 a 0 para cima da Liquid. Nossa. A setinha definitivamente não é o que a gente esperava de uma grande final. Mas a gente sempre comenta. Série melhor que 5. Vou ser insistente nesse ponto. Porque a gente já viu essa história. Já viu o stomp no jogo 1. E o time estompado no jogo 1 vai lá virar. A série ainda ganha. Então vamos com calma. A Team Liquid com certeza agora vai rever esses lances. Vai rever o que tem que fazer de certo no próximo draft. Para tentar empatar a série. É a Team Liquid que vacilou muito no nível 1. Invasão. O Core de AJ. Com flash estranho. Toda aquela luta. A Orianna tendo que usar as 3 cargas de poção. Quando vem a primeira onda de minions. Tudo isso. Vamos aproveitar para ver tudo isso então meu caro amigo. Nos melhores momentos da partida. Tudo isso fez muita falta para a Team Liquid no começo. E parecia que a Liquid estava desligada. Sabe? Não tinha acordado bem para o jogo ainda. Não sei se foi isso que aconteceu. Se entrou desligada. Vem o gank. Está em cima do tanquente. Por que? Ele não tem flash. É um gank muito fácil. É fácil. E aí o X-Smith vem. Aí depois eles dão o recalho em cima de uma sentinela. Esse momento tinha sido o momento que o Double Liquid deu o recalho em cima de uma sentinela. E aí você tem a vantagem numérica. Não adianta os dois tops teleportarem. Você não tem o atirador lá. Você não tem o dano constante que vem de um Varus. Double kill para a Zaya. E a Zaya foi crescendo. A Zaya foi ganhando Snowball. E aos poucos o Skarner não conseguia entrar. E aí? Quando você se junta, você tem Morgana com todo esse combo de aprimoramento glacial. Jarvan, Rakan e uma Zaya forte. Meu, você aperta aí e vai dando dive. E vai lutando. E vai lutando. É, é, é. É uma combo que trabalha muito fácil com recurso. Né? Porque é um combo combo. Você tem o dano da Zaya. Acho que isso que é legal. Porque a Zaya, além de tudo, a Zaya ainda também é um controle de grupo nas pernas. Sim. Gosto dessa ideia, né? De ser um atirador com controle de grupo em área. E você ainda tinha um Swain. É, a gente nem tá mencionando. Nem tá mencionando. A grande peça da composição que foi então o maior dano causado nessa partida. Que é o Swain livre, leve e solto. Pra... Estacando vida. Se curando aí. Do nada aquela explosão de dano. E aí, enfim. O Ace acontece. Aí nós vamos entre só a G2 atacando, né? A Liquid apanhando. A Liquid morrendo. Não tendo muito como sobreviver a essas iniciações. Bom Ultimate Doriana. Mas você percebe que nenhum bom Ultimate Doriana causa medo na G2. Afasta a G2 de uma iniciação. E depois do Ultimate é que a G2 fala. Opa. Acabou. Não tem mais Ultimate Doriana. Agora a gente vai pra cima. E aí o Mickey inicia. E eles conseguem usar batta. Chegada pelo flanco do Wunder. O Mack tá fazendo o MSI. Fantástico o top lane do time da G2. Wonderful. Boa. Ah, gostei. Gostei. E aí a G2 ainda dá uma demorada pra vencer o jogo, né? Que eles dão bait que voltam, que não voltam. Aí eles voltam mesmo. Resetam. E finalizam o jogo. Perfeitinho. Não. Uma vitória assim. Um passeio da G2. É importante pra você já começar a série daquela forma positiva. Com uma vitória. Já saber que, por exemplo, abriu um 2 a... Se você já ganhar o próximo dia 2 a 0. Já tá um passe do título. Sim. E joga todo o nervosismo agora pro lado da Team Liquid. Que tem a responsabilidade de tentar buscar essa série. De se recuperar na série e empatar o contato. E a Team Liquid que agora escolhe o lado. Vamos ver se a Team Liquid vai se manter do lado vermelho. Ou vai tentar quebrar o lado azul da G2. Vendo que a G2 conseguiu perder os jogos ontem do lado azul. Tudo bem que ganhou uma do lado vermelho, né? O último jogo a G2 tava do lado vermelho. Então tem todos esses mind games aí que vão acontecer nessa segunda partida agora. Perfeito. Então, DOS GSTV. Partida finalizada. E olha, realmente foi... A gente tem o mesmo do NA. Foi um NA jogo aí pela Team Liquid, hein? Nossa, mãe do céu. Mas é, foi um jogaço.